Oi, você aí? Sim, você mesmo que está olhando pra mim. Hoje é o dia que retornamos com o Naruto Vila. Mas antes de tudo, eu vou refrescar um pouquinho a memória de vocês. Até porque a gente já passou por muita coisa. Tudo começou no dia que todos nós se tornamos Genin. A minha geração era a geração mais promissora da Aldeia da Folha. Com bastante ninjas muito poderosos, sendo Chihas, Ryugas, Uzumaki, Nara e muito mais. Todos eram bem habilidosos. E nós passamos por muitas coisas, até porque o nosso amigo Inês se renegou e saiu fora da vila. Eu travei uma longa e bela batalha com ele, mas infelizmente eu não consegui trazer ele de volta. E além disso, ele criou uma organização secreta, a Katsuki. Que está atrás de todas as bijus e derrotando todos os Jinchurikis. E infelizmente, eu sou o único que restou. Até porque perdemos um de nossos aliados também, que era Jinchurik, o Pablo. E foi duas vezes ainda. A vila passou por vários ataques, mas o pior de todos foi o ataque dos Seis Caminhos. Destruiu toda a vila da Folha. Porém, com todo o meu poder, eu consegui impedir. E derrotei os Seis Caminhos e trouxe paz para a nossa vila novamente. Até porque de menino pobre, que era julgado, eu me tornei o Hokaki dessa vila. E também depois de muito tempo, conseguimos construir Konoha de volta. E dessa vez, a nossa vila está melhor e mais forte do que tudo. Mas como eu falei, muitas coisas aconteceram. Além de ter perdido o meu grande amigo Jinchurik, Pablo. O Usuki acabou usando todo o seu poder. E por conta disso, ele acabou ficando bem machucado. Já se passaram meses que isso aconteceu. E mesmo assim, o Usuki continua em coma. Ai, 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 ai. Isso daqui vai dar um belo trabalho. Porém, temos uma coisa muito boa. Eu descobri que o Khan conseguiu prender o Tereba no Kamui. Então, a gente meio que tem um dos inimigos em nossas mãos. E eu tive uma bela ideia do que fazer. Estou aqui de me encontrar com o Khan aqui em cima do Monumento dos Hokages. Como sempre, eu estou um pouco atrasado. Mas espero que o Khan já esteja ali me esperando e que ele não fique bravo comigo. Até porque eu sempre me atraso. Meu Deus do céu. Ele está lá em cima? Ei, meu parceiro, consegue me ouvir? Eu acho que ele não me escuta, cara. Eu vou ter que chegar mais perto. E é, maluco? Desce aí, cara. O que você está fazendo lá em cima? Logo, ele ainda não me escuta. Eita, você desceu, cara. Mano, você estava fazendo lá em cima. Cara, eu tenho... Calma aí, eu tenho não, né? Vamos com calma. É verdade que o Tereba está preso no Kamui? Sim, ele está ali. Mano, eu tenho uma ideia, cara. É, sobre isso eu vim conversar com você. Espera aí, vem cá. Vamos para um lugar melhor para conversar, né? Beleza, estou chegando aí. Vou falar, meu rei. Olha, sobre isso eu vim conversar com você. Eu e o Uski teve uma ideia. Qual ideia? O Tereba tem poder que são inteiramente interessantes. Principalmente o de explosão, o de maionete e o Byakugan, né? Certo. E o Uski estava pensando em clonar o Tereba. Clonar o Tereba? Cara, e como vocês fariam isso? A gente pegaria um corpo morto e daria vida a esse corpo. Só que com os mesmos poderes do Tereba. E é isso. E o que aconteceria com o Tereba original? Estaria lá. Está vivo, mas teria dois. Cara, pode ser uma boa. Se isso não prejudicar o Tereba, está ligado? Ele continuar vivo e tal. Até porque eu não quero derrotar nem matar ninguém. Você sabe disso, né? É, então. Mas aí você tem que lembrar que é o Uski também. Tá, tá. Você consegue me levar para ver o Tereba? Kamui? Aham. Você quer ir agora? Pode ser. Tá, vamos lá. Vem cá. Estou indo. Cara, isso aqui é muito esquisito, mano. É um pouquinho, mano. Mas você se acostuma depois de um tempo, tá? Você vai conseguir mesmo me levar para a falta de dimensão? Vai eu e você, mano. Nossa, cara. Que sensação estranha. Você parece que está sendo sugado, né? Tá, então aqui que é o Kamui? É. Vamos lá. Que lugar bonito, cara. É a minha dimensão. E você está vendo a casa ali? O Tereba fez uma casa no Kamui. Eu trago comida para ele todo dia. E ele tem aqui as coisas dele. Hum, interessante, cara. Pô, vou. Demorou. Estou subindo aqui. Ah, ele se enrou. E aí, Tereba? O que você quer comigo, velho? Cara, eu vim te ver, mano. Mano, nós era amigo. Era amigo. Não somos mais, né? Ainda bem que você falou. Toma aí, Tereba. Calma aí. Eu quero tentar te entender um pouquinho antes, cara. Eu não quero falar com você, mano. Ô, conversa um pouco comigo, mano. É isso, Tereba. Não quero, não quero, não quero. Ô, Tereba. Ô, Tereba. É isso, Tereba. Eu já fiz alguma coisa de mal para você? Cara, primeiro você nem está falando no meu olho, né? Agora eu estou. Mas porém. E sim, né? Eu estou preso aqui, né? A sua vida me prendeu aqui. E por que a gente te prendeu? Você sabe disso, né? Cara, eu estou fazendo o que você não está fazendo. Eu estou fazendo literalmente o que você não está fazendo. Indo atrás da justiça no mundo ninja, velho. Mano, derrotando e destruindo villas não é justiça, cara. Cara, a vila de Konoha é corrupta, velho. Mano, eu não sou corrupto, cara. Falei que eu ia mudar isso. Você como Hokage não vai conseguir mudar isso. Eu vou mudar a Tereba. Ó, eu vou te dar mais uma chance, cara. Vira aliado novamente Konoha. Seja meu amigo e vamos... Não, velho. Vamos bater tudo mal junto. Não, você pode até tentar correr atrás dessa justiça. Você pode até conseguir, mas vai passar 10 anos após sua morte, 5 anos após sua morte. Vai voltar as guerras tudo de novo. O clã do Tira vai ficar pra lá. Não vai, cara. O clã secundário vai continuar sendo morto. Não vai deixar legado nenhum, velho. Você acha que a galera está ligando pra isso, velho? Eu dou minha palavra que eu vou mudar isso. Se estivesse ligando, teria tudo isso de guerra, mano. Para, velho. Tem que lembrar que não existe mais a família secundária dos Yuga desde o Crazy Rokage. Sim, cara. Juntei as duas. Você acha que eles não vão fazer após o Crazy for derrotado por alguma coisa? Então, Crazy, você não vai conseguir fazer nada nesse mundo. Nada. Ô, cã, a vila já teve mudanças. Fala isso, cara. Tereba, a vila mudou muito, mano. Cara, o Inês está certo, velho. O Inês está sempre certo. Esse que é o problema, velho. Então, não tem chance alguma de você ser aliado nosso. Tá bom, cã. Vamos voltar, então, pra casa. Ah, tá bom. Vem, Tereba. Eu já tentei falar com você várias vezes. É bom você voltar logo. Ô, Tereba. Não adianta me bater, cara. Tá tranquilo, velho. Fica aí, vai, Tereba. Vamos, vamos, cã. Voltar pra casa. Deixa ele aí. Eu vou sair daqui ainda. O Inês não vai deixar assim, eu tenho certeza. Depois eu tiro você daí. Tereba, nem se ele me matar, vai ter como você sair, mano. Ah, não, beleza. Ele vai te derrotar, ele vai pegar seus olhos. Você acha que ele vai fazer o quê? Não tem problema, não. Vamos aí, vamos aí, cã. Não vai ter como isso, Tereba. Ele já tem meus olhos. Como assim? Ah, é verdade. Você é um traidor, né? É um maldito. Um traidor falando de outro traidor. Que... Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, então, cã? Vamos. Só que assim, cã, aquele plano pode colocar em processo. Pois eu acho que vai ser mais útil do que o Tereba, né? Certo, mas pra esse plano eu vou precisar do Rony, tá? Tá bom, perfeito. Você fala com ele? Mano, eu tô com uns minhas problemas, mas pode chamar ele. Fala aqui, eu que falei pra te chamar ele. Então tá bom, vou te levar de volta, então, tá? Demorou. Eu vou ficar aqui ainda que eu tenho que falar com ele. Tá bom. Boa sorte. Valeu, cã, tamo junto. Tá, eu nunca vou me acostumar com essa sensação. Que negócio mais esquisito. Nossa, finalmente voltei, mas que sensação estranha. Você consegue ouvir? Tá, mas quem é que tá falando isso comigo? Sou eu, Naruto Zumaki. Há quanto tempo? Tá, Naruto, sim, faz muito tempo. E o que você quer comigo? O mundo ninja vai passar por problemas que nunca passou antes. Tô certo. E você vai ter que ficar mais forte. Só que dessa vez, com a ajuda do Kurama, você e ele vão ter que se juntar e se tornar apenas um. Assim como eu fiz no passado. Tô certo. Bom, já passei meu recado. E agora eu vou mandar você ir pra um certo lugar. Lá você vai conseguir se juntar com o Kurama, tornando apenas um. Meu Deus do céu, mas que cara mais estranho. Mas ele é uma lenda, querendo ou não. Então eu acho que eu vou ter que seguir o conselho dele mais uma vez. Meu Deus do céu, mas que viagem mais longa. Mas pelo que tudo indica, esse é o lugar que o Naruto mandou eu vir. Bom, nós vamos perder tempo e vamos ver o que tem por aqui. Até porque esse é um lugar exclusivo, que apenas Jinchurikis conseguem entrar. E tem um mega povo aqui, cara. Que coisa mais estranha. Então essa é a cachoeira dos Jinchurikis. Todos os Jinchurikis conseguem treinar e se juntar com a sua biju aqui nesse local. Beleza, então. Tá. Então a única coisa que basta é eu sentar aqui e concentrar todo o meu chakra. Que desse jeito eu vou encontrar o meu verdadeiro eu. Chegou a minha vez de sair. Então você finalmente apareceu. Quer dizer que essa é a minha parte maligna? Cara, as coisas não são mais assim. Hoje em dia a gente tem amigos, aliados e uma vila pra proteger. Aquela vila que tanto nos desprezavam. Aquela vila que nos zoavam por ser Jinchurikis e pobres. Hoje eles só querem usufruir do seu dinheiro e do seu poder. Abra seus olhos. Cara, isso até pode ser verdade. Todos eles me zoavam. Todos eles acabavam comigo pelo fato de eu ser Jinchurikis. E pobre. Mas virar as costas pra eles no seu pior momento vai contra os meus princípios. Como o Hokage da Vila da Folha, eu vou ter que acabar com você. Moleque, como? Eu vou ter que ir pra cima. Ah, já que você quer lutar então? Beleza, tudo que eu tenho que fazer é acabar com você, né? Tá, vamos fazer isso daqui rápido. Rasengan! Oxi, ele ainda sobreviveu a uma Rasengan meu? É claro, seu imbecil. Eu tenho a mesma força que você. Ah, é verdade, cara. Mas vamos ver se você sobrevive a isso. Eu tenho que acabar com a minha parte ruim. E agora eu tenho que capturar. Bom, cara, eu sei que você é eu. Mas já passou da hora da gente evoluir. Não precisamos mais ter raiva de... Ué, era um clone? Ele voltou? Você achou que só você teria juts de clonagem? Cara, é verdade. Ele tem as mesmas habilidades que eu. Beleza, mas eu vou acabar com você. De uma vez por todas. Até porque eu preciso ficar mais forte pra proteger o mundo ninja, cara. O mundo ninja nunca defende você. Mas mesmo assim, eu vou ser diferente deles. Eu vou ser diferente de todos eles. Vou me tornar o melhor Hokage de todos. Vamos acabar logo com isso. E deixar essa página pra trás e virar ela. Pois hoje em dia o mundo ninja precisa de nós. E eu vou defender eles. Ah, então quer dizer que eu consegui passar da primeira fase? Bom, o segundo passo está nessa caixoneira. Beleza, vamos entrar. Boa, Pirralho. Então você finalmente decidiu vir me enfrentar? Perfeito. Agora o seno está aberto. Vamos começar o duelo, Pirralho. Ah, então finalmente você deu as caras? Beleza, então, Kurama. Você não vai estar preparada pra isso. Pois eu vou usar todo o meu poder pra ir pra cima de você. Pronto. Jutsu Multiclones das Sombras. Tá, vamos lá, Kurama. Chegou a hora do nosso tudo ou nada. Beleza, tem que tomar cuidado. Vou ter que fazer ela sair da água. Boa, clones. Isso, por enquanto meus clones estão acabando com ela. Segura eles, clones, segura eles. E... Venha, sapo-chefe. Boa, agora você vai enfrentar alguém do seu tamanho. Olha, tolo, eles não são pares pra mim. É o que veremos. Vai. Ai, cara, o sapo-chefe está me atrapalhando um pouco. Vamos, sapo-chefe. Eu confio em você. Beleza, eu vou tentar vir e soltar o meu Rasengan. Desculpa, sapo-chefe. Isso vai doer um pouquinho. Vai, chega perto dela, Rasengan. Dá. Tá, vou tentar vir por trás. Nossa, ela conseguiu derrotar meus clones. E até mesmo o sapo-chefe. A luta de verdade vai começar agora. Beleza, então. Então agora é eu e você. E você e eu. Vai, sai daí, sua medrosa. Você não consegue me acertar? Dá, eu não deveria ter provocado ela. Você acha que vai fugir de mim, pirralho? Jamais. Eu preciso te derrotar pra salvar o mundo ninja. Nossa, só que eu não consigo chegar perto. Eu vou ter que fazer ela sair da água. Eu vou ter que fazer ela sair da água. Vem pra cá, raposa. Vem pra cá, sua fedorenta. Vem. Ou você não consegue? Ah, seu pirralho. Eu vou acabar com você. Então vem pra cima que eu quero ver. Só que eu vou entrar no modo sábio mais uma vez. Pra conseguir acabar de vez com essa raposa fedorenta. Fedorenta é você, moleque. Beleza, então. Vamos, tá? Vamos lá. Pra eu derrotar ela, eu vou ter que usar todo o meu poder. Vamos. Rasengan gigante. Toma. Ai, isso dói, moleque. É, eu sabia que iria doer. Só que se esse te machucou, eu vou soltar o mais forte ainda. Estilo vento. Rasen shuriken. Vai. Tá, se isso não acabar com ela, eu não sei o que vai acabar. Meu Deus do céu, é muito poder. Ah, você me paga. Como assim? Ela continua de pé? Meu Deus, ela é muito poderosa. Tá, mas eu vou conseguir derrotar você. Eu sinto que você está ficando cada vez mais desgastada. Eu estou apenas começando. É, ok, vamos ver. Você é moleque, agora eu vou com tudo. Beleza, então. Quero ver todo o seu poder. Venha, venha que eu preciso te derrotar. Mas deixa eu chegar perto de você. Ah, vou ter que soltar de novo. Juntos o Multiclones da Sombra. Vamos lá, clones. Distrai ela enquanto eu vou entrando no modo sábio de novo. Meu modo sobe só dura 3 minutos. Que que é isso? Prontinho, vamos. Agora é hora de acabar com essa raposa fedorenta. Pois eu vou soltar o meu jutsu mais poderoso de todos. Com o poder total. Múltiplos Hazen Shuriken. Vai, poder total. Ah, agora se você aguentar com isso, eu não sei mais o que fazer. Pois esse é todo o meu poder. Quê? Como assim ela continua de pé? Você é pirralho tolo. Eu falei que era inútil. Eu estou começando a ficar com pouca vida. Beleza, sua raposa fedorenta. Eu vou ter que acabar com você. O mais rápido possível. Hoje eu já estou começando a ficar sem força. Você não vai conseguir, pirralho. Eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir sim. Eu vou te provar que eu fiquei mais forte graças a meus amigos. E nós dois juntos. Vamos ficar ainda mais forte. Você é muito abusado. Ah, abusado? Você ainda não viu nada. Pois esse é meu jeito ninja de ser. Mais uma vez eu te invoco. Venha, sapo chefe. Sapo chefe. Mais múltiplos. Hazen Shuriken. Agora você realmente não vai aguentar essa pressão. Pois ou vai você ou vai eu. Ah, moleque tolo. O que que está acontecendo? Meus parabéns, moleque. Vejo que você conseguiu. Estou sob o controle do seu corpo. Mas logo, logo você vai conseguir voltar. Ai, cara. O que que foi isso? O meu poder. Estou cansado. Calma que o poder vai vir. Como assim o poder vai vir? Eu não estou entendendo nada. Eu sinto o poder crescendo dentro de mim. Mas o que que é isso? A revolução está vindo, pirralho. Sinta o meu poder. Caraca, quanto poder. Sempre que você precisar, eu vou te emprestar o meu poder. Pois você me venceu numa batalha digna e justa. Porém, vai ser só uma porcentagem. Eu quero estar testando. O que é isso? Que velocidade? Vale o tolo. Nem aquele garoto de ron vai conseguir te derrotar agora. Vou te mostrar um pouquinho das minhas habilidades. Ah, mas que poder é esse? Essa é a Bijutama. Ah, gostei desse poder. Agora, eu acho que eu estou pronto para qualquer desafio. Bom, chegou na hora de voltar para a vila. Foi desse jeito que Crazy, Uzumaki e Kurama se tornaram melhores amigos. Porém, algo pior está para ver.